No futuro eu me vi, comprando carros que me convêm Poxa Rose Rice, que é pra ela poder morrer em paz Sabe que não me engana e mesmo assim tu fala que não é minha fã Todo final de semana tu queria tá dentro da minha fã Rolê de Poxa e Macan, só que esse foi o celular da maçã Só diz que é minha em cima da cama Eu digo pra ela que ela não me engana Sou muito mais do que só amanhã